salve galera tudo beleza com vocês finalmente ele veio e squeak vamos jogar com ele pessoal aqui umas cinco partidas com squeak vou jogar aqui no combate duplo beleza só botar aqui agora com ele aqui no combate duplo galera porque ele veio finalmente faz era tempo que eu tava atrás dele do squeak vamos ver se ele é bom eu acho que eu acho que deve ser bom eu não joguei com ele ainda não mas eu acho que ele deve ser top em já foi ó é mano eu tenho que aumentar troféu com ele não é para me saber mais ele no nível mais alto né mas galerinha consegui na caixa grátis que a supercell deu hoje aí para todo mundo deu uma caixa para todo mundo mano acho que tô achando tranquilo jogar com ele já foi lá ó botou aqui já era e a primeira partida ganhamos quem gostou aí ó deixa o like se inscreve quem quiser quem quiser ajudar viu já foi duas caixas conseguimos ganhar o squeak eu tava esperando fazer era dias né pessoal pra ganhar ele pra pra jogar pra jogar com ele pra jogar com ele pra jogar com ele pra jogar com ele né achei muito muito legal agora o parceiro meu parceiro é o Banz deixa o like galera se inscreva se vocês puder quem quiser ajudar viu aí ó já foi duas caixas vou pra cá vou pra cá Banz vou pra cá Banz distanciou ó ó ah nem precisava perdi ali ó mano mas nem precisava ó não era só squeak squeak é top mano só deixa eu já mandar ó já mandei ó já mandei ó já foi é nóis mano aí sim garoto deixa o like e se inscreve estamos jogando aqui com squeak e conseguimos liberar pessoal finalmente a sua opção mandou pra nós muito obrigado não tem ninguém tem ninguém 11 11 a gente já não perde né mano 11 cadê eles então aqui a nota ali já veio então aqui ó já foi já jogou eita menino sequência e aí isso aí galera se gostou deixa o like e se inscreve ó mas eu vou jogar com ele na live que ele é top o squeak é top pessoal viu ó conseguimos liberar ele na caixa grande grátis né foi uma caixa grande já vim pra cá ó já foi mano quase hein errei aqui mas já era mano tá muito top jogar com squeak viu mano squeak é top acho que eu vi alguém ali vem aqui é já foi ó jogar mesmo em cima não saiu ela ó já foi só voltar jogou em cima ó já era mano já era mano é isso aí galerinha gostou deixa o like se inscreve não perde tempo e é nóis pessoal já foi ó que é isso mano squeak tá tá up mano acabou ganhamos mais um ó vamos mais um né vamos continuar ganhamos ele hoje de manhã na caixa grande grátis boa segredo mano é pegar a caixa né se a gente pegar a caixa a gente ganha vou pra cá tem caixa aqui ó o cara o cara o cara perdeu ali ai deu tempo ui mancha pensei que ia dar tempo meu parceiro nascer mano que pena não deu tempo mas vai pra próxima eu pensei que ia dar tempo mano ainda consegui acertar os dois lá não foi? que os cara fecharam né mano acho que meu parceiro perdeu não acredito peguei barco pegar as caixas mano pegar as caixas mano pegando três caixas né quem é? deixa eu pegar aqui ó já foi muito powercamp bora shelly vem bora aqui mais uma né galerinha se gostou se gostou se inscreve e deixa o like bora acertar aqui ó bora acertar aqui ó escapou acabou mais uma vitória com 10 né mano 10 powercamp bora mais uma mais um né que a gente conseguiu liberar ele squeaky na caixa grátis caixa grande grátis que veio a gente conseguiu mano squeaky sempre tem alguém por aqui não tem caixa squeaky ta top viu pessoal ultima partidinha galera e vamos vamos que vamos hein já pega a caixa lá mano ele não vai pegar não a caixa acredito não ah ele ta pegando a outra boa pegando duas eu acho lei já estamos com já foi que ah mano é porque eu fui pra cima aí ó não era pra mim ter ido pra cima bora mais uma pra encerrar né o vídeo mais uma tiramos o terceiro mas não era pra mim ter ido pra cima não pra ultima viu galerinha quem gostou deixou o like se inscreve não perde tempo vamos bater 3k de inscritos 3 ele aceitou não foi ó vou pra cá procurar se pega aí mano a caixa o cara quer pegar a caixa não bora lá pessoal conseguimos ele squeaky finalmente a caixa finalmente a caixa já foi ali ó vamos pegar o dero o dero ali bora pegar o dero o dero ali bora pegar o dero tem que deixar a rosa com com o dero com o dero com o dero tem que ter ido com o dero e é isso galerinha e é isso galerinha se você gostou deixa o like se inscreve liberamos quick e é nóis valeu fui tchau pessoal tchau 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 tchau